Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha. Eu acho muito legal fazer resenha em vídeo porque vocês conseguem ver bem mais nitidamente, né? Se o produto realmente funciona ou não. Na resenha de hoje eu vou estar falando um pouquinho e mostrando pra vocês se funciona ou não o Primer Babeskin da Madeleine. Daqui a pouco eu vou mostrar ele mais de pertinho pra vocês, mas ele é esse aqui. Eu comprei na minha viagem quando eu fui pros Estados Unidos, mas com certeza vocês encontram em lojinhas online aqui do Brasil mesmo. Muita gente, eu achei legal também fazer esse vídeo porque muita gente fala dele comparar o Porefessional da Benefit. Eu nunca usei, eu nem tenho o Porefessional, mas como essa é bem mais barato, bem mais em conta, lá fora você paga 5 dólares e o Porefessional se eu não me engano é 25 ou 30. Então é uma diferença assim, muito grande e eu resolvi fazer essa resenha então pra vocês. Por isso que hoje eu tô sem maquiagem, sem nada, só passei um balmezinho pra vocês verem mesmo como ele funciona de cara limpa, né? Porque Primer tem que usar antes mesmo da maquiagem. Então gente, esse Primer eu mostrei no vídeo de comprinhas dos Estados Unidos e ele é um Instant Pore Eraser. O que que é isso? É meio que ele fosse uma borracha pros poros. Os poros, pra quem não sabe, são aquelas bolinhas, aquelas espinhinhas que fica geralmente nessa região aqui, olha. Eu tenho principalmente aqui. Meus poros não são bem abertos, então eu não sei se vai dar pra vocês verem tipo nitidamente se ele vai funcionar ou não, mas mesmo assim eu resolvi fazer a resenha pra vocês. Então agora eu vou mostrar ele mais de pertinho e volto a falar com vocês, tá bom? Então gente, o Baby Skin ele promete. ter um blur, uma blur technology. É que seria uma tecnologia blur. Quem usa Photoshop ou qualquer outro editor de fotografia sabe que quando você tem alguma imperfeição, tem aquele meio que efeito de você suavizar aquele caravinha, aquela espinha que tá na sua pele. Esse Primer promete fazer isso com seus poros. Então ele não é um tratamento e esse Primer não serve pra segurar a maquiagem, tá? Ele é mesmo só pra apagar os poros. É muito bom pra pele oleosa, pra quem tem poros bem abertos, geralmente quem tem pele mais oleosa. Gente, se eu tô falando alguma coisa errada, me desculpem, mas é o que eu li em várias resenhas e tal. Eu ainda não usei ele muitas vezes, então vai ser a segunda vez eu acho que eu tô usando só. Então eu vou estar testando com vocês. E agora é isso, então. Vou mostrar a textura. Ela é uma textura bem siliconada, não adiciona cor. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo? É uma textura bem siliconada, não adiciona cor nenhuma, é bem transparente. E agora eu vou dar um zoom aqui pra tá aplicando junto com vocês, tá bom? Então, bora que eu vou chegar mais perto. Então, gente, agora que eu dei um pequeno zoom, eu vou aplicar ele, tá? Eu vou estar olhando pra ali porque tem um espelho, mas, olha só. A embalagem dele também, gente, eu achei linda, linda, linda. Essa aqui, olha. Essa cor eu amo. Então, olha, eu vou aplicar aqui. Então, ó, apliquei. Dá pra ver? Ai. Dá pra ver, gente? Que ele é... Acho que dá. Que ele é uma textura bem transparente mesmo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aplicar... Focou? Pronto. Eu vou aplicar nessa região e vou espalhando, dando meio que umas batidinhas. Aqui até aqui eu acho que pode colocar. Mas principalmente aqui, que é onde os poros geralmente estão mais visíveis, né? Então, agora eu vou olhar pra lá e eu vou dar mais um zoom pra vocês verem melhor aí o resultado, tá? Então, eu vou começar aplicando aqui. Vou pôr já dos dois lados. E vou ir misturando. Misturando não. Você vai dando batidinhas assim. Pegar mais produto. Tá vendo, gente? Essa parte aqui é a parte que tem mais poros. Ele tem uma textura bem oleosa. Não é oleosa, mas bem siliconada mesmo. Parece um gel. Agora sim, né, gente? Mas então, não adiciona cor. Tem uma textura bastante siliconada. Vem 20ml de produtos. Aqui atrás tá falando só pra colocar mesmo, pra ir smooth, pra aplicar, pra dar essas batidinhas nas áreas onde os poros estão mais visíveis. A embalagem, eu achei a embalagem maravilhosa. Muito bonita. E agora eu vou esperar um pouquinho, ele dá uma absorvida na pele. Daí eu volto com o resultado pra vocês e falando aí as minhas últimas opiniões sobre o produto, tá bom? Parece que ele demora bastante, assim... Não é demora bastante, mas demora um tempinho pra meio que absorver na pele. Então agora, gente, ele... Até minha mão, sabe? Ficou uma textura... Qual? Quanto você passa gel no cabelo? Claro, bem mais fininho, né? Mas... Agora ele já deu uma absorvida. Então não fica aquele aspecto oleoso, não. Fica mais sequinho mesmo. E agora eu vou voltar com o zoom pra vocês verem melhor. E eu também ver se fechou os poros, se não. No meu, vai ser bem difícil, né, gente? Porque... A garota não tem poros muito abertos, mas vamos dar um zoom. Eu acho que cumpre bem o papel, que é dar uma suavizada, dar uma fechadinha nos poros. De cheiro, né, que muita gente pode perguntar de cheiro, pra quem tem energia e tal. Não tem um cheiro que incomode. Nem tem muito cheiro. Se tiver um cheiro bem fraquinho, bem suave. Não tem cheiro de álcool, não tem cheiro de nada disso. Então, gente, é da Maybelline, um produto barato. Eu acho que compensa muito mais do que você pagar absurdo em um primer da Benefit. Principalmente aí, pra gente, né, que não tem muita condição de ficar comprando esses produtos bem caros. Então, gente, essa foi a resenha. Esse é o produto. Acho que... Opa! Dá pra ver aqui que tá escrito fabricado nos Estados Unidos. O modo de aplicação. E ele é esse aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se eu não esclarecer alguma dúvida, vai lá no blog que já vai ter o post, tá? Da resenha desse produto pra vocês. Que eu vou explicar mais direitinho, falar detalhes técnicos. Porque, às vezes, aqui no vídeo você vai falando e, às vezes, esquece de falar alguma coisa ou repete alguma coisa. Então, me perdoem. Eu também não sou habituada com primer. É o primeiro primer que eu compro. Então, se eu tiver falado alguma informação errada também, me desculpe. E é isso, gente. Se gostaram do vídeo, clica em gostei. Não se esquece de inscrever aqui embaixo no canal. Pra você acompanhar aí os vídeos sempre aparecendo no seu feed de inscrições. E é isso, então. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.